Desde aqui nos estúdios o Samidana, trazendo os detalhes sobre esse levantamento da Fundação Getúlio Vargas, o que espera o consumidor da economia brasileira, Sam, bem-vindo. Pois é, Tiago, a gente tem a sondagem do consumidor feito pela FGV, saiu agora há pouco, aqui estão os dados. A gente repara uma retração de fevereiro para março de 3,1 pontos percentuais e os motivos são inflação, a gente sabe que não acontece só no Brasil, uma lenta recuperação do mercado de trabalho, isso eu queria chamar a atenção, e o endividamento das famílias. Todas as faixas de renda caíram, porém a que mais caiu foi a faixa de R$ 4.800 até R$ 9.600, caiu 6,7 pontos e atingiu 78 pontos. Já a faixa que ficou no menor patamar de todos é a faixa mínima, menor de todas, com 69 pontos. Agora, Tiago, tem uma reflexão importante. A gente tem um sistema trabalhista muito inadequado. A gente avançou nos últimos anos, mas a legislação trabalhista precisaria avançar mais. Até, estava vendo agora as falas sobre o PT, me preocupa muito, porque eles estão querendo revogar. Imagine o seguinte, eu tenho uma empresa com 20 funcionários, veio a crise, veio a crise. Demitir no Brasil é muito custoso, então eu precisaria, por exemplo, de 15, mas eu fico com 20 por conta do custo de demissão. Então, o desemprego é o último a seguir. O contrário também vale, começou a melhorar a economia, que é o que a gente está vendo. Aí, eu estou com 20 funcionários e preciso de 25. Só que eu fico com medo de contratar, porque se eu contratar e depois não for adequado, o custo é alto. Ou seja, a gente demora muito para reagir no mercado de trabalho e quase sempre a empresa fica ineficiente. Horas com mais funcionários do que deveria, horas com menos. Isso afeta a produtividade e afeta o preço para o consumidor. Nos Estados Unidos, por exemplo, veio a crise, desemprego em massa, mas já recuperou rapidamente. Então, a gente precisa de agilidade. Quem paga esse custo trabalhista não é assim, ah, o empresário paga. É o próprio trabalhador com desemprego, é a própria sociedade com produtos mais caros. Então, fica essa reflexão e já já eu volto para trazer o IPCA 15.